Meus amigos do Boque News, um grande abraço, vídeo especial aqui para vocês, direto do meu período de descanso em Águas de Lindóia, consegui ver o jogo do Santos na noite desta quarta-feira, fui dormir e quando eu acordei já sabia o que tinha acontecido, Fabian Bustos demitido, Edu Dracena também, mas não pode ficar só por aí não, porque afinal de contas foi um vexame histórico na Vila Belmiro, uma eliminação para uma equipe venezuelana, primeira vez que um time brasileiro foi eliminado por um time venezuelano em competições continentais, o time saiu perdendo por 1x0, teve a expulsão do Rodrigo Fernandes e jogou melhor com 1x0, empatou com o Marcos Leonardo, mas aí nas penalidades o Ricardo Goulart, que ganha 500 mil reais por mês, entrou só para bater pênalti e botou a bola na mão do goleiro, depois o Lucas Barbosa também perdeu, enfim, os jogadores do Tátira bateram super bem, o João Paulo não consegue chegar em pênalti, impressionante, ele é um ótimo goleiro, mas ele não sabe defender pênalti, não consegue defender pênalti, mas também não dá para culpar o João Paulo, porque ele é o menos culpado desta situação lamentável em que o Santos se encontra, um time horroroso tecnicamente, com erros bizarros comandados pelo seu treinador, que não é mais, que foi demitido e a diretoria que precisa de uma vez por todas colocar um basta nessa história de ficar trocando de técnico e de gerente de futebol o tempo inteiro, tem que trazer alguém que sirva para o cargo e que possa trazer um pouco de paz para o futebol do Santos, mesmo com os poucos recursos disponíveis e um treinador que faça um trabalho compatível com aquilo que o clube oferece e pode oferecer um pouco mais, porque na janela de negociações agora, no dia 18 de julho, o Santos tem que trazer algum jogador, porque senão a situação vai ficar terrível, o Santos vai piorar muito, ainda mais, 13 jogos, só uma vitória, goleada por Corinthians na Copa do Brasil, eliminação diante do Tátira, é vergonha atrás de vergonha no Santos Futebol Clube. Então vamos aguardar, Marcelo Fernandes dirige a equipe contra o Atlético Goianiense no final de semana e quem será que virá para comandar o futebol dentro e fora do campo? A diretoria do Santos precisa dar uma resposta, porque se não melhorar, o Santos vai brigar de novo para não cair no campeonato brasileiro. Vou ficando por aqui, um abraço a todos, nesta sexta-feira tem o Esporte em Destaque com o Ted Sartori, 11h30 da manhã. Grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal.